Não tem que ser na rua não, porque assim, ele marca a menos tudo que tá lá, porque eu desmontei ele pra botar o LED, né, ele marca a menos, então, ele marca meio tanque, tem mais de meio tanque, tem mais, tem que conferir, né, se não tá normal, né.